Para termos a persistência de fato, agora temos que alterar a nossa classe turma para adicionar nela esta característica. Vamos abrir ela aqui e vamos ver que antes, antes não, neste momento nós estamos fazendo a persistência em uma lista. Só que nós vamos alterar isto para que a persistência seja feita em um banco de dados. A primeira coisa que nós vamos fazer é injetar um EntityManager. Um EntityManager é do JPA. É com ele que nós vamos fazer a persistência. Vamos injetá-lo aqui na nossa classe. É importante saber que o JPA e o CDI não são integrados naturalmente. Você não poderia fazer uma injeção de EntityManager desta forma. Você pode fazer isto aqui por causa da extensão Demosel e JPA. Caso você não utilize esta extensão, você vai ter que escrever um pouquinho mais de código para ter esta mesma funcionalidade. Tem um EntityManager em mouse. Então vamos lá. Uma vez que temos um EntityManager, vamos fazer algumas mudanças. Vamos apagar aqui esta lista, porque nós não vamos mais usar ela. Naturalmente, alguns erros vão surgir. Já que não temos a lista, temos que, de alguma forma, obter a lista de alunos matriculados. E qual é a forma? Vamos pedir ao banco de dados. Ou seja, vamos criar aqui um método que retornará esta lista de alunos matriculados. Nós vamos pedir aqui o EntityManager para criar uma query. Aqui é bom saber que é uma query do tipo JPQL, JPQL, não é uma query SQL padrão. Vamos pedir para que ele retorne o resultado desta query. Esta aqui. Agora, onde nós pedíamos para a lista, vamos pedir para o nosso novo método. Ok. Esta linha aqui, a linha 38, a gente estava persistindo na lista. Já não é mais na lista. Vamos persistir no banco de dados. Para isso, vamos aqui abrir primeiro uma transação, fazendo getTransaction.begin. Depois, chamamos o método persist, do EntityManager, passando o nosso aluno como parâmetro. E finalizando, temos que fechar a transação. Fazendo um commit. Pronto. Já fizemos aqui na nossa classe turma as alterações necessárias. Agora, vamos rodar os nossos testes. Vamos vir aqui para o Nessun.com.br. 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 E mais um detalhe. Se você abrir aqui o console, vocês vão observar que temos muitas outras informações. Principalmente aqui, vocês estão vendo, já está sendo disparado insert, selects, já aqui que é uma saída do log do Eclipse Link. Esse aqui já é, então, o JPA com o Eclipse Link entrando em ação. E aí E aí